Estamos no mês nacional da ciência e tecnologia e você vai conhecer agora um projeto desenvolvido no Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, o CETENE, que trabalha na produção do bioplástico, uma saída sustentável para reduzir a poluição no meio ambiente. Atualmente o mundo consome mais de 360 milhões de toneladas de plásticos por ano. O resultado disso é uma poluição que permanece no meio ambiente por dezenas de anos. Um impacto difícil de dimensionar, mas que pode ser reduzido com tecnologia. Uma alternativa sustentável é o bioplástico, que vem sendo desenvolvido no Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, o CETENE, que é uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Os plásticos comuns têm uma origem derivada do petróleo. Então a gente sabe que a indústria do petróleo, a indústria da refinaria, durante todo o processo químico, o processamento para a obtenção do petróleo e dos seus derivados, dos gases e tudo mais, eles terminam emitindo muitos poluentes na atmosfera. Na produção dos bioplásticos, a gente tem isso muito minimizado. O bioplástico tem uma resistência alta, não é poluente e se degrada mais rapidamente, em até 10 anos. O entrave ainda é o custo de produção. Nossa pesquisa, como outras pesquisas no mundo inteiro, tentam baratear esse plástico, essa produção do bioplástico, para que a cada vez mais a indústria aumente o percentual até o ponto que a gente possa substituir completamente o plástico, afinal ele não é de uma fonte renovável, pelo bioplástico. O CETENE atua nas áreas de biotecnologia, nanotecnologia e computação científica. Lá são produzidas inovações para diversos setores, como tecnologia, saúde, agronegócio e têxtil. E pode ser que de lá venha a solução definitiva para o problema do plástico. Vai ser um ganho para as futuras gerações, a partir do momento que a gente conseguir incluir o bioplástico na nossa rotina de forma mais ampla.